Música Queridos filhos e filhas, é quarta-feira. Quarta-feira Mariana por Excelência. E nós nos encontramos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Curitiba, nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, na presença real de Jesus Eucarístico, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Desde já, nesta quarta-feira Mariana, convido você a mandar os seus pedidos de oração. Por favor, sinta-se à vontade. 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E fala com os nossos atendentes. Você tem um pedido, uma súplica, uma inquietação na alma? 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60. E com certeza, pela intercessão de Nossa Senhora, ela que reza conosco agora, nossas preces chegam ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, os nossos queridos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta quarta-feira, contemplamos Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se Tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Jesus lhe disse, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Raboni, que quer dizer, Mestre. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, de Nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos, dobremos o nosso joelho, por todos aqueles, que se encontram, sem esperança, sem ânimo, sem coragem, sem confiança, por aqueles, que estão passando, por um estado, de prostração. Vamos juntos, rezar, e levar a nossa súplica, a Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço a Santa Chagas, de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossas Santas Chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, somos chamados, com a intercessão de Nossa Senhora, nunca esqueça, a pedir, a rezar, a contemplar a vida de Jesus. E nesse segundo mistério, contemplamos Jesus ressuscitado. Acompanha os discípulos de Emmaus. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vedados e não o reconheceram. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como que se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e o dia já declina. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado juntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Então, lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Queridos filhos e filhas, no segundo mistério do Terço das Santas Chagas desta quarta-feira, rezemos pelas famílias. Pela sua família, pela do seu vizinho, pela família de um parente, de um amigo e também dos inimigos. Rezemos por todas as famílias que vivam a união, a harmonia, a paz. Pelas famílias, dobremos o nosso joelho em oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a cruz das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. meu Jesus perdão e misericórdia 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 no terceiro mistério do texto das santas chagas nesta quarta-feira nós somos chamados a contemplar Jesus que aparece aos seus discípulos desejando-lhes a paz enquanto ainda falavam Jesus apresentou-se no meio deles e disse a paz esteja convosco perturbados e espantados pensavam estar vendo um fantasma mas ele lhes disse porque estáis perturbados e porque tem desdúvidas em vossos corações ver de minhas mãos e meus pés sou eu mesmo rapa o pai e vede o espírito não tem carne nem osso como verdes que eu tenho e dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés neste terceiro mistério do terço das santas chagas na presença de Jesus eucarístico e com intercessão de Nossa Senhora rezemos por todos os que estão passando tribulações e que estejam agora com a fé abalada eis minhas mãos eis os meus pés diz o Senhor portanto por aqueles que estão em tribulações dificuldades momentos de tormenta de tempestades rezemos juntos mais se você lembrar de alguém agora ligue 0 operadora 41 3221 6060 e deixe estes nomes com os nossos atendentes nós rezaremos por eles juntos recebemos o eterno pai eu vos ofereço a santa e chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 pelos méritos de vossas santa e chagas queridos filhos e filhas no quarto mistério do terço das santa e chagas desta quarta-feira com a intercessão de Nossa Senhora somos chamados a contemplar Jesus cura a incredulidade de Tomé oito dias depois estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar e Tomé com eles estando trancada as portas veio Jesus pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco depois disse a Tomé coloque aqui o seu dedo vê minhas mãos põe tua mão no meu lado não sejas incrédulo mas um homem de fé Tomé então disse meu Senhor e meu Deus queridos filhos nos coloquemos como Tomé diante do Senhor das santa e chagas as santa e chagas dolorosas e gloriosas e vamos superar a nossa incredulidade rezemos na intenção de todos aqueles que se apartaram da igreja que se afastaram da vida sacramental por alguém que você quer pedir um volta para casa por alguém que perdeu a fé mas também rezemos por nós Senhor aumentai a nossa fé repita comigo Senhor aumentai a nossa fé nessa intenção rezemos Eterno Pai eu vos ofereço as santa e chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Re estadual Para a verdade em seu nosso filho é o nosso 셔서 O nosso meu Jesus perdão e misericórdia e o seu терrane o nosso condimento Force Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Aproximou-se e lhes disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas nesta quarta-feira, colocando a sua intenção. Agora, faça um esforço e coloque diante de Deus a sua intenção. Como igreja, rezamos por todos os que são perseguidos. Pelos mártires de hoje, pelo Santo Padre e o Papa, pelos bispos, pelos padres, pelos leigos e por toda a igreja de hoje perseguida. Com fé, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gravação de nossa salvação, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia 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 e juntos você que está em casa rezando, acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais rezemos juntos Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro Amém. Amém. Dígito 1, você vai se comprometer e dizer, eu quero que essa devoção se propague. Eu acredito nas Santas Chagas e me torno um associado para que essa devoção cresça. E também deixando o seu testemunho. No manto de Nossa Senhora, nos sentamos protegidos. Nas Santas Chagas de Jesus, nos sentamos revigorados. Permaneçamos em Jesus e Nossa Senhora. Conto com a sua oração e rezemos uns pelos outros. A CIDADE NO BRASIL Chegou o momento de dobrarmos o joelho. Elevarmos nossa alma no sétimo dia da novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções. 41-3221-6060 Rezemos por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Filhos queridos, povo amado de Deus, chegou a hora do testemunho. E como é importante, porque nós ficamos edificados de um Deus que fez, de um Deus que faz, de um Deus que realiza maravilhas em nossa vida. Veja esta maravilha agora. Eu sou Eugênia Maria Lucena de Melo, de Olinda, Pernambuco, devota, fiel de Jesus das Santas Chagas. Ao descobrir essa devoção, foi uma maravilha na minha vida. E eu tinha uma amiga, que ela chamava-se Sandra, com seu esposo Jânio, que ela estava um pouco afastada da casa de Deus e eu queria muito que ela voltasse à casa de Deus. Então eu comecei a fazer o Terço da Misericórdia, o Cerco de Jericó, as quinta-feiras Eucarísticas, não perdia nada. Nas terça-feiras, na hora da missa de meio-dia, junto com o Padre Reginaldo, eu sempre fazia oração pedindo por ela. E hoje eu quero dar o meu testemunho maior, porque ela está aqui em plena festa de Jesus das Santas Chagas, de 2022. Eu realizando o meu sonho de conhecer a TV Evangelizar e realizando o sonho de ter trazido ela para dar esse testemunho, porque a minha amiga é uma prova de que Jesus das Santas Chagas é o nosso milagre, é a nossa vida, é o nosso maior Deus que tem na nossa vida. Seja a mensageira de Jesus das Santas Chagas e a associada da TV Evangelizar. Graça alcançada, graça testemunhada. Toco sim no sacristão! Filhos amados, acompanhe este material que foi preparado com muito carinho pela nossa equipe para que você possa saber mais da obra Evangelizar é Preciso. Acompanhe! O amor e a devoção a Jesus nas suas Santas Chagas está tomando conta do Brasil. São milhões de pessoas que hoje abraçam e propagam com esta devoção que cresce pela força da fé. Seja no interior das igrejas, capelas, casas e principalmente no interior do coração daqueles que recorrem à grande misericórdia das Santas Chagas de Jesus. Milagres acontecem! A TV Evangelizar recorda e honra o maior sacrifício de amor já visto na terra com a propagação da devoção a Jesus nas suas Santas Chagas. Um dos carismas da obra Evangelizar é Preciso. Querido povo de Deus, filhos e filhas, como Deus suscita dentro da igreja novas experiências de evangelização. A obra Evangelizar é Preciso é Fruto da Ação do Espírito Santo. Evangelizar com novo ardor, com novos métodos. Por isso, nós acreditamos nesta obra. E eu sei que você também acredita. Mas para que essa obra permaneça, cresça, é preciso que você nos ajude colaborando mensalmente, colaborando com generosidade. Olha, obrigado a você que colabora. Mas que tal você pedir para o seu amigo, sua amiga, seu parente, pessoas que estão perto de você para que também se torne um associado? 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Fale com os nossos atendentes. Ou você pode entrar no aplicativo ou pelo WhatsApp. Vamos juntos fortalecer esta obra que é benfeitora nacional e que só faz o bem. E vamos à bênção da casa. E a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.